E aí galera, isso que eu estou filmando aqui é a saída de água da minha caixa d'água. A minha caixa d'água eu me envolvi nessa manta, nessa manta luminizada. Apesar de que é um imóvel que eu moro alugado, a água da caixa d'água, como ela fica exposta, pegando muito sol, muito calor, ela fica fervendo, literalmente a ponto de fazer café. Então, não sei se eu vou conseguir filmar alguma coisa aqui. Não sei se eu vou conseguir filmar, mas eu cobri porcamente a caixa com essa manta. Aqui nas bordas é só pegar uma madeira, enrolei a manta na madeira, para não rasgar, e parafusei aqui na caixa d'água, embaixo. E só um pedacinho que eu colei, e mesmo colado, a diferença é... É brutal aqui, no ponto onde tem a manta e onde está exposto. Onde está exposto, pega um calor monstruoso. Esquenta muito rápido. Então, é uma solução caseira para evitar que a água fique fervendo na caixa d'água. Usar dessa manta aluminizada aqui, metalizada, que acho que é para colocar embaixo do forro. Mas é uma madeira muito parecida com aquelas mantas asfálticas ali, para cobrir goteira. Então, acho que ela deve aguentar alguns meses no sol, pelo menos. Não sei se vai aguentar a longo prazo. Então, além de prender dos dois lados, com essa parte de madeira, enrolada, eu vou botar uma cordinha aqui, cruzando, só por desencargo. Porque vai que num temporal vento leve, mas é uma baita solução. Só um complemento para o vídeo, né? É uma solução provisória, né? Depois de alguns meses, a tendência é que esse plástico degrade e você tem que trocar, né? Mas é barato. Já pegamos vento aval aí e não voou até agora, né? Mas lá em cima, lá tem uns pedaços lá que já está se degradando, depois de alguns meses, né?